E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Marcos Durmão por aqui mais uma vez com vocês, nós estamos aqui em Helsinki, já fizemos pelo que eu vi do mapa toda a região da Finlândia, toda a região da Finlândia, aqui já é Rússia, então já vamos pegar daqui e vamos partir para cá, tá bom? Estou usando essa pintura, eu mudei ela porque ontem eu participei do comboio da empresa Gato Félix, eu já tenho usado a Pink Reborn, não sei se o nome é assim, é uma DLC que o valor dela é revestido, né, para uma parte, um recrime de parte, é revestido em prol do tratamento do câncer de mama, na prevenção, na ajuda, né, então é uma maneira, vou usar aí esse mês de outubro essa pintura, então vai vazar alguns meses de novembro ainda a pintura, porque vale realmente a intenção, a gente já está vendo esse vídeo no final de outubro, sim, mas ele está sendo gravado no princípio, hoje é dia nove, já tem alguns dias que eu estou usando a o laço, né, a fita, fita rosa, então é para realmente dar de uma forma a contribuir, né, essa causa tão importante, e em novembro, todos os vídeos que eu gravar durante o mês de novembro, lives, e tal, vão estar com uma fitinha azul, né, uma membra azul, beleza, então vamos começar aqui, eu fiz as cargas novamente pelo Té, pelo Virtual Expedito, vou deixar ainda, no final do vídeo aí, durante o vídeo, né, vai ficar aí no, vai ficar aí em cima aí, para você clicar e poder abrir o vídeo de como usá-lo, tá, muito fácil, eu estou fazendo ele para cargas, é, de fundo de trabalho, né, como, como funcionário mesmo, a gente veio por aqui, eu acho, então nós vamos voltar por aqui, e vamos pegar aqui a sete, entrando na Rússia, lembrando que aqui a gente tem uma fronteira de fiscalização, é, tentei marcar, na verdade, essa empresa aqui, mas, não rolou, o Russo está realmente muito complicado, pessoal, muito difícil, então, não vou conseguir acertar, nós vamos tentar nas conquistas, né, já estou com o mapeamento delas já, para a gente começar a cuidar, então, vamos fazer isso aí juntos, então, é isso, dê o seu like, se gostar do vídeo, é, compartilhe, comente, se não se inscreveu, se inscreva, é muito importante, vambora então, estou aqui com dois amigos no Discord, novamente, Gerra e Emanuel, vou desmutar para a gente poder interagir aqui juntos, a gente poder interagir aqui, voltei? Estou aqui de Helsinki, para não sei aonde, na Rússia, carregando pá carregadeira, a carregadeira O que é isso? Sempre lembrando, hoje saiu o beta da 1.39 para o American Truck e eu não sou de usar betas, não gosto de beta, não sou testador, então eu prefiro fazer conteúdos de produtos estáveis, não vou mostrar a beta, quando sair a versão final, pode ter certeza que eu vou trazer as novidades, vou mostrar ali no mapa, eu tenho um mapa do American Truck 100% completo, então vou mostrar ali mais ou menos os locais que houver alteração, vou na câmera zero lá mesmo, vou trazer para vocês poderem ver, tá bom? Vou fazer uma leitura objetiva do changelog, vai ficar registrado aí, para quem tiver a curiosidade, de um conhecimento um pouquinho mais apurado na questão, né? Vamos lá então, pegando aqui a rodovia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, Nathaniel, pega as tuas coisas e vaza, fecha essa porta aí que eu quero ficar só. Ah, o Manoel correndo, cagãozinho, coitado, cagãozinho, fecha a porta, fecha, fecha a porta. O Gerard gosta, Manoel. Perturbo, Manoel, o dia inteiro, os bichos ali. Depois quer dormir com ele, você toma banho, Manoel. É, ainda quer dormir com o cara, você toma banho, aí é foda. Ontem, sabe que hora eu saí lá do Discord, Gerard? Ah. Duas e meia. Caralho. Fiquei assistindo aqui. Aí eu, vixe, caralho, é duas e meia. Aí tomei meus remédios, tomei um banho e me deitei. Ainda bem que foi bem rapidinho, eu dormi. Sim. Ficou assistindo o que? Vídeo no YouTube. Deixar as minhas lutarem e conversarem à vontade. Deixar as minhas lutarem e conversarem à vontade. Vamos nos despedindo da Finlândia hoje, né? Mas nós vamos ter que voltar pra cá pra poder fazer as cargas, então. Indiferente. Também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos na metade da viagem já. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.